História de amor de J. Cascata, Humberto Porto Il escovado na rua forno no sucio do coração Possam beber uma história de amor E o trovador será E a sua dor como o sol Nas portas de uma de hora Onde a salvidade o prato O samba erbeu uma história de amor E o trovador Ele será E a sua dor como o sol Nas portas de uma de hora E a sua dor como o sol E a sua dor como o sol O pico do que possa ser